Quer saber como consultar CPF no SPC e Serasa pelo celular totalmente gratuito? Então assista esse vídeo até o final, você vai ver como fazer isso aí e muito mais. Você vai ver como controlar sua vida financeira, os seus cartões, contas e um aplicativo totalmente seguro, pessoal. Você pode pesquisar no Google, que você vai ver em vários sites aí, sites de reclamações e também na própria Play Store, você vai ver vários comentários, a pontuação do aplicativo é muito boa, muitas pessoas utilizam, é um aplicativo totalmente seguro e a gente vai estar mostrando isso aí nesse vídeo. O vídeo vai ser bem bacana, então já deixa o seu like, comenta, fala o que você achar aí do aplicativo, o que você achou do vídeo, deixe sugestões também para novos vídeos e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Então pessoal, o aplicativo é o Guia Bolso, você pode conhecer, talvez sim, talvez não, mas para quem não conhece, é um ótimo aplicativo para gerenciamento financeiro, além de você poder consultar o seu CPF, se possui pendências, se você tem alguma dívida, algo que está bloqueando o seu CPF, nesse aplicativo você consegue consultar gratuitamente. Então vamos lá, para você utilizar esse aplicativo, você vai precisar de uma conta, se você já tem uma conta, basta você clicar aqui embaixo em Já Sou Cadastrado, se você ainda não tem conta, vai inserir o seu e-mail aqui e clicar em Cadastrar. A gente vai criar um cadastro aqui para você ver rapidinho. A sua senha precisa ter pelo menos uma letra, pelo menos um número e no mínimo oito caracteres. Então é só clicar aqui em Entrar. Então aqui pede para a gente selecionar o nosso banco. Pessoal, aqui pede que você selecione um banco, você pode estar colocando o seu banco para ter um controle financeiro. Se você quiser colocar isso, é bem interessante, porque além de ser um aplicativo muito seguro, você pode estar pesquisando em vários locais, sites, vídeos, você vai ver que o aplicativo realmente é seguro. Você pode estar colocando suas informações bancárias, eles vão fazer um controle financeiro para você e você vai ter aí um gerenciamento financeiro completo, sem que você precise estar colocando dados. Automaticamente ele atualiza seus dados e sabe o que você está gastando, o que você está ganhando e vai te passar aí um apanhado geral da sua vida financeira. Mas se você não quer colocar os seus dados bancários, você pode escolher a opção Adicionar uma Conta Manual, que assim também você vai conseguir utilizar o aplicativo. A gente vai dar um nome para a conta aqui, vamos colocar um exemplo aqui, cofre. É uma conta que a gente está criando aqui, a gente precisa colocar os dados manualmente. Tipo de conta, que em vez de poupança a gente pode estar colocando aqui, isso, podemos colocar aqui dinheiro. Saudo atual, a gente pode inserir um saldo aqui, qualquer valor. Vou colocar um valor aqui, fictício. Ok, vamos clicar em salvar. Aqui pede para você colocar um código de bloqueio, se você quiser. Aqui está essa interface inicial do aplicativo. Se você quiser consultar o seu CPF, você pode estar aqui clicando no menu inferior radar de CPF e você vai conseguir fazer uma consulta gratuita no Boa Vista e você vai ver se o seu CPF tem algum problema, se está tudo ok, você vai colocar o seu CPF, vai clicar em continuar, vai inserir aqui seu nome, data de nascimento, nome da mãe e vai clicar em ativar o radar. O radar do CPF vai estar ativado. Assim que surgir alguma notificação para o seu CPF, o radar de CPF aqui vai notificar e vai informar para você a situação. Então pessoal, se você quiser utilizar o aplicativo para outras funções, como organização financeira, para você estar aí organizando seus gastos e ganhos e você vai ter um controle completo aí das suas finanças. Tem como você adicionar novos bancos, tem como você fazer até empréstimo mesmo, tem aqui a guia de contas, onde você pode estar adicionando outras contas também, extrato bancário de todas as transações que você fez este mês. Tem aqui os gráficos, sua meta, planejamento, enfim. É bem completo o aplicativo, além de você consultar o seu CPF e ficar informado sobre novidades aí no seu CPF, você vai ter também todo esse controle financeiro aí através do aplicativo Guia Bolsa. Então pessoal, é isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você já conhecia o Guia Bolsa, se você utiliza o Guia Bolsa, deixa nos comentários aí, fala para a galera aí o que você acha do aplicativo, se realmente é um bom aplicativo, se é de confiança. Você pode estar fazendo uma busca na internet, também você vai ver aí em todos os locais que encontrei falando sobre o Guia Bolsa, até em reportagens, em sites grandes, sempre elogiando o atendimento e o uso do aplicativo Guia Bolsa. Então é bem seguro, não tem problema, você pode colocar suas contas bancárias. Se não quiser, também não precisa, você consegue consultar o seu CPF sem nenhum problema. O aplicativo está na descrição do vídeo para você fazer o download. Se você gostou, deixa o seu like, não se esqueça disso aí, para dar aquela força no nosso canal. Se inscreva para receber muita novidade aí todos os dias, às 7 da noite. Então a gente está aguardando você aqui no canal, no próximo vídeo de amanhã, às 19 horas. Até lá então galera, valeu! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti